Namastê, bem-vinda! Esta é a meditação do corte transgeracional, ou seja, esta meditação vai te ajudar a fazer o corte com tudo o que tu ardaste de tua linhagem feminina. Esta meditação, ela faz parte do nosso curso Guardiã do Ventre, o 13º rito do Munayki. Prepara o teu espaço. Esta meditação deves fazê-la sentado ou, se preferir, podes fazer deitado, mas aconselho-te a utilizar fones de ouvido. Coloca fones e vamos lá. Coloca-te numa posição em que sentas confortável, fechas os teus olhos e vamos respirar. Vamos utilizar a técnica do Breathe Work multidimensional para acessares ao teu inconsciente. Então, relaxa todo o teu corpo e vais inspirar e expirar pela tua boca. Inspira, expira, inspira, expira, tá? Quando tu inspiras, vais deixar que a tua barriga expanda. Quando tu expiras, a tua barriga vai contrair. Ok? Segue a minha voz, relaxando o teu corpo. Inspira, expira. E permite-te relaxar a cada expiração. Isso. Mas mais mais fundo dentro de ti. Apenas respira. Permite-te respirar. Inspira, expira. Sempre pela tua boca. Sem forçar. Apenas respira. Não tens nada para fazer agora. Apenas permite-te relaxar. Isso. Agora vamos acelerar um pouco. Isso. Respiração profunda. Inspira, expande. Inspira, relaxa e liberta. Inspira pela boca. Enche os pulmões. Barriga, expande. Flexo, expande. Pense, expande e liberta. Continua a respirar. Inspira e solta. A cada respiração, tu ativas a mente e o teu corpo. Esta respiração, ela vai te levar ao teu verdadeiro estado de equilíbrio. Tu não tens que fazer nada. Apenas permite-te respirar e relaxar. E se inspira profundamente. Expira e relaxa. E vamos chegar à primeira retenção com o ar nos pulmões. Na minha contagem, tu vais inspirar profundamente. Depois vais reter o ar nos pulmões. Vamos lá. 3, 2, 1. Inspira profundamente. Inspira, 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 inspira. Sustém. Isso. Apenas sustém a tua respiração. Sinta as sensações no teu corpo. Sinta que é tudo. E o silêncio poderoso. Sem stress, sem ansiedade e sem preocupações. Isso. E em 3, 2, 1. Liberta. Solta. Isso. E retorna para a tua respiração. Inspira pela boca. Expira pela boca. Inspira completamente. E solta. Deixa o ar sair. Apenas respira. Sinta o teu corpo. Sinta as tuas sensações. Sinta as tuas sensações. Dá-te permissão para estar junto aqui e agora. Isso. E vamos fazer mais uma retenção com o ar nos pulmões. em 3, 2, 1. Inspira, 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 inspira. E sustenta. Isso. Não respires. Dá-te permissão para te manteres centrada no aqui e agora. Dá-te permissão para fazer o corte a tudo o que herdaste na tua linhagem feminina. No final desta sessão, vai estar completamente renovada. Sem pesos da tua linhagem feminina. Em 3, 2, 1. Solta. Liberta. Expira. Solta tudo. Isso. Normalizas agora a tua respiração. Uma respiração calma e tranquila. E sempre pelo nariz. É isso. Agora, tu estás no mais profundo de ti. Estás no campo das infinitas possibilidades. Eu quero pedir ao teu inconsciente que faça e desfaça, que ordene e desordene tudo o que deve ser feito e desfeito, ordenado e desordenado, para a tua poderosa cura. E ele fará tudo o que for mais conveniente e o melhor para ti. Neste momento, estás no fundo da tua alma. E vais pedir ao teu inconsciente que coloque diante de ti a tua mãe, as tuas avós, todas as dores, sofrimentos, todos os medos herdados por elas. Vou-te pedir que os contemples como o sol. E peço que observes se existe alguma coisa física que te esteja a unir a ti e a elas, ou a esses sentimentos. Pode surgir um cordão umbilical, um fio, uma corrente, uma corda, um raio de luz, ou qualquer coisa que tenha aparecido neste momento. E agora, tens a permissão para cortar essa coisa que te está a unir a elas, ou a esses sentimentos. Podes cortar simbolicamente, com uma tesoura, com uma faca, ou manualmente, com as tuas mãos, como quiseres e como for melhor para ti. Agora, que tomaste a plena consciência de que isso não pertence mais nada, nem a ninguém, não estás unida a nada, nem a ninguém. A tua vida é única. E tu és uma mulher única e real. E com essa consciência, eu sou feliz, diante de quem tu estás, onde tu cortaste qualquer vínculo doentio que te unia àquela mulher ou mulheres, eu vou pedir que tu agradeças, agradece, agradece, agradece por tudo o que elas têm feito por ti. Agradece, agradece do fundo do teu coração. Gratidão. Graças a isso, tu recebeste este projeto de sentido de vida. Graças a elas, tu estás aqui hoje. E com essa consciência, com a consciência importante daquilo que tu acabaste de vivenciar, tu agradeces e agradeces. e despedes-te delas, da maneira que tu quiseres. Apenas agradece e despedes-te. E agora, tu tornaste plenamente consciente de que não pertences mais a nada, nem a ninguém. Tu és única e real. Eu quero-te pedir que a partir daí, desse ponto onde tu estás, que convertas essa mulher ou essas mulheres num símbolo ou num objeto que tu quiseres. Algo que seja bonito e importante para ti. Agora, eu vou pedir que tu coloques esse símbolo ou esses símbolos num saco de papel, da cor e do tamanho que tu quiseres. E ata a esse saco quantos balões tu achares necessário para que esse saco possa subir. E esse saco sobe, sobe e sobe. Ele vai subindo. E tu decides se soltas o saco para ele subir mais e mais. Deixa-o ir. E vais pedir ao Universo para colocar esses objetos num nível e num lugar onde ele acredita que são mais necessários e que é melhor para todos os envolvidos. E agora, tu tornas-te consciente de que és uma mulher totalmente livre e que toda a tua vida depende total e exclusivamente de ti. Tu és única e exclusivamente a criadora da tua própria vida, do teu projeto de vida. E de um lugar mais profundo da tua maravilhosa alma. Eu quero que tu peças ao Universo que te envie um símbolo, uma imagem, uma memória que talvez servirá como recurso em um salto quântico que tu vais projetar a partir do momento em que chegar à tua mente o teu consciente. E vais transpor para aquele momento onde o teu inconsciente sabe que ocorreu esse desequilíbrio emocional. Agora, com essa consciência e com esse facto que tu acabaste de realizar, com esta limpeza emocional, tu acabaste de experienciar em ti mesmo, na parte mais profunda de ti, o teu corpo e todas as tuas células se vão integrar. E aí terminaste de fazer o corte de tudo o que ardaste, a tua linhagem feminina. Respira. Sente o teu corpo. Traz a tua atenção devolta. Sente a qualidade da tua mente. Mexe-se os dedos das mãos. Mexe-se os pés. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. O meu amor e gratidão tem que carb Edgar. Entrega o teu corpo. O meu amor e gratidão tem que saber o seu corpo. O meu amor e gratidão tem que ser feita, O meu amor e gratidão tem que ser feita, É o meu amor e gratidão tem que ser feita. Transcrição e Legendas Pedro Negri